O que é a doença de peroni e como que ela pode ser tratada? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da Cidade Concórdia do Estado Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito sobre o que é a doença de peroni e como que ela pode ser tratada nessa situação. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Pra quem não sabe, a doença de peroni costuma ser pensada naquele homem, depois de uma certa idade, que começa a ter um grau de curvatura, o pênis começa a ficar torto pra algum tipo de lado. E é justamente essa a queixa mais relacionada quando você tem esse diagnóstico aqui no consultório. Quem que são os homens que geralmente têm mais doença de peroni? Geralmente essa doença, ela aparece por volta dos 40, 60 anos de idade. Ela é caracterizada no início, pode acontecer uma dor na região do pênis. E essa dor, depois que o homem observa isso, ele começa a verificar que o pênis começa a entortar. Ele pode entortar pra esquerda e pra cima na grande parte das vezes, mas essa doença de peroni pode acontecer em qualquer parte do pênis e os graus de curvatura são muito variados nessa hora. Então, como eu falei, é aquele homem que vem pra você no consultório se queixando que o pênis tá ficando muito torto. E essa tortuosidade peniana, por vezes faz o quê? Que atrapalha a hora das relações sexuais. O pênis curto não consegue mais uma penetração adequada. E por vezes começa a machucar até mesmo a parceira desse paciente, impossibilitando o ato sexual. E temos que entender também que essa doença compartilha de alguns fatores de risco. Tais como obesidade, diabetes, hipertensão, pequenos traumatismos. Se você fez uma cirurgia no pênis, isso pode acontecer algum tempo depois, se você colocou algum aparelho pela uretra ou qualquer tipo de cirurgia que você tenha realizado nesse órgão. E não se entende muito bem como que ela acontece. Parece ser que é uma inflamação crônica que faz com que apareça uma placa e essa inflamação crônica pode ser mediada por traumatismos, por infecções, por inflamações e não se conhece muito bem a etiologia do seu aparecimento. Como eu falei, como é uma doença que entorta o pênis e por vezes até encurta esse órgão sexual, ela costuma aparecer numa região, na parte do pênis, que justamente dá a rigidez para esse órgão, que é a túnica albugínia, que é aquela estrutura que reveste os corpos cavernosos, local onde chega o sangue para você ter a sua ereção. Por isso que você percebe somente essa tortuosidade quando o seu pênis está ereto. E você não verifica isso, que o pênis fica torto, quando você está com o pênis flácido. E como que é o diagnóstico? O diagnóstico é relativamente simples. Você chega com a queixa aqui para o médico, dizendo que está com esse problema, o médico faz a palpação do pênis e já quase que de cara consegue verificar a presença de uma placa endurecida, que é o local que está surgindo essa doença de peroni. Muitas vezes fotos feitas pelo paciente ajudam a entender melhor também esse problema. E uma vez diagnosticado, existem formas de nós fazermos o tratamento dessa doença. Existem alternativas não cirúrgicas, alternativas medicamentosas e alternativas consideradas que você tem que fazer a cirurgia para você corrigir esse problema. Dentre as alternativas medicamentosas, nós temos alguns medicamentos que são utilizados já há algum tempo. Nós temos a vitamina E, nós temos a colchicina, nós temos a pentoxifilina e até mesmo a tadalafila podem ser usadas nessas fases da doença, que geralmente a gente usa mais no início, na fase que a placa ainda está se formando e não está consolidada. Ou seja, o pênis não adquiriu a curvatura definitiva depois que essa doença parou de acontecer e deixou o pênis torto, como ele vai ficar depois de passar dessa fase aguda da doença. Depois de passar dessa fase aguda, já temos a fase da estabilização. E aí, infelizmente, os medicamentos têm pouco resultado numa circunstância dessas. E nós podemos tentar alternativas ditas não cirúrgicas para esse caso. Nós temos uma injeção de uma espécie de uma colagenase que você injeta em cima da placa endurecida dessa doença de Peroni uma colagenase que ela desmancha parcialmente essa placa, fazendo com que o pênis adquira o formato que ele tinha anteriormente. Nós podemos também ter as litotipicia por ondas de choque de baixa intensidade, que são ondas de choque que você incide diretamente sobre essa placa para tentar fragmentar ou tentar amolecer um pouco essa placa com a finalidade de melhorar a curvatura do pênis. Ainda existem poucos trabalhos a respeito disso, mas é uma alternativa que pode ser tentada. E nós também temos ainda a tração peniana. Um dispositivo que você coloca tracionando o pênis, deixando ele mais reto possível, também pode oferecer graus variáveis de correção dessa sua curvatura. Vai depender muito do tanto de tração que você consegue aguentar e do tempo que essa tração fica ali na região do teu pênis. E você ainda pode fazer a terapia combinada. Você pode, por exemplo, fazer a injeção dessa colagenase e ao mesmo tempo colocar a tração peniana para melhorar ainda mais o resultado. Então, isso a gente falando de terapias ditas não cirúrgicas. E entrando agora nas terapias, no tratamento cirúrgico, esse tratamento é destinado geralmente para aqueles pacientes que a curvatura peniana já está impossibilitando a relação sexual ou que o ato seja extremamente desconfortável para a parceira. Aí não adianta mais. Você tem que fazer alguma coisa para melhorar essa situação. E dentre as alternativas cirúrgicas, nós temos aquelas que você pode fazer um corte na placa e colocar um enxerto naquele local que fica falhando quando você desentorta o pênis, que são cirurgias que oferecem bons resultados. O resultado estético e o resultado de funcionalidade do pênis é muito bom quando você faz essa cirurgia, mas já estão implicadas em maior incidência de complicações pós-operatórias. Pode dar uma fístula, pode dar um hematoma, pode dar uma rejeição dessa placa, desse enxerto que você coloca quando você corta essa placa da doença de peroni e são cirurgias de maior porte com complicações maiores. E existem ainda aquelas cirurgias que você pode fazer alguns pontos na parte do outro lado que está a curvatura, fazendo com que o pênis desentorte. A gente chama de plicaturas, que são alguns pontos que você dá do lado oposto da placa com a finalidade de desentortar o pênis. Essas cirurgias geralmente implicam em reduções do tamanho do pênis no encurtamento peniano, que quanto maior for essa curvatura, maior vai ser o grau de encurtamento quando você faz essas plicaturas. E se o paciente tem um pênis não muito avantajado, pode não ser uma escolha nessa situação. E existe ainda, pessoal, a alternativa de você colocar a prótese peniana naqueles pacientes que sofrem de doença de peroni e que apresentam quadros severos de disfunção erétil. Essa prótese peniana é colocada no interior do pênis, no interior daqueles corpos cavenosos, e oferece, sim, um resultado funcional muito bom e consegue corrigir de maneira muito boa a curvatura existente no pênis. Então, essas são basicamente as alternativas cirúrgicas que existem em cada situação. É importante você saber que a doença de peroni, infelizmente, ela não tem uma cura definitiva. Você vai tratar a consequência dela. Você não consegue eliminar aquela placa simplesmente tomando medicamento somente. E, dependendo do grau dessa curvatura, você pode tentar alternativas não cirúrgicas, mas, às vezes, só com a alternativa de você ir lá através de uma cirurgia para corrigir a curvatura para ter o resultado que você gostaria. E sempre relembrando que as cirurgias, elas são implicadas em graus de complicações maiores. Há pacientes que realizam a cirurgia e ficam com determinados graus de impotência e você corre o risco de ter complicações muito maiores. Você pode ter um hematoma, você pode ter uma infecção, mas o papel aqui não é assustar vocês. é saber das reais possibilidades, das possíveis complicações e, às vezes, não tem jeito mesmo. A sua curvatura é tão grande que você só fazendo a cirurgia para corrigir esse seu problema de vez. Por isso que a doença de peroni deve ser tratada por um médico urologista. Você deve ter entendimento dessas alternativas e, se for o caso, proceder para o melhor tratamento que se encaixa melhor no teu caso. Eu gostaria de agradecer a todos. inscrevam-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista curta e compartilhe esse vídeo deem o seu joinha se essa informação for relevante para vocês deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões um forte abraço fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.